E a gente começa o nosso programa da comunidade trazendo a denúncia de que o ex-governador Amazonino Mendes teria feito campanha política antecipada no último pleito. E essa denúncia deve ser julgada este mês no Tribunal Regional Eleitoral. O julgamento envolve a distribuição de equipamentos agrícolas, faltando menos de três meses para o pleito do ano passado. São 11 horas e 3 minutos. Vamos ver a reportagem. A denúncia partiu do Ministério Público Eleitoral. Segundo o órgão, a lei das eleições estaria sendo descumprida pelo então governador do Amazonas, Amazonino Mendes. A lei 9.504 de 97 deixa claro que é proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública no ano em que forem realizadas eleições. Do ponto de vista legal, o ato é considerado campanha antecipada. No texto da denúncia, o MP aponta a existência de irregularidades no governo, às vésperas das eleições do ano passado. Na época, o governo Amazonino Mendes contratou a empresa MZF Limitada, que recebeu 61% do total de pagamentos da Agência de Desenvolvimento Sustentável, a ADS. A empresa entregou equipamentos agrícolas para o Estado, que por sua vez distribuiu esses materiais por agricultores do interior do Amazonas. Isso faltando apenas três meses para o período de campanha eleitoral do ano passado. A consequência que pode ser apontada com a utilização indevida da máquina pública em prol de uma candidatura específica é justamente de desequilibrar o pleito, o que prejudica completamente o processo democrático, inviabilizando uma disputa igual, prejudicando a paridade de armas entre os próprios candidatos, tendo em vista que um está muito beneficiado em detrimento dos outros. Candidatos ao governo também recorreram ao Tribunal Regional Eleitoral contra Amazonino. A distribuição dos equipamentos a municípios do interior foi considerada pelos opositores como um ato puramente eleitoreiro. Quando a nossa coligação ajuizou essa ação, na verdade nós estávamos de posse de uma série de documentos que mostravam que, na verdade, o gasto que era feito neste programa, ele tinha um patamar que, naquele momento, em 2018, ele simplesmente triplicou. Depois das denúncias, a Polícia Federal apreendeu cerca de 80 milhões de reais em produtos agrícolas. Opositores de Amazonino dizem que o erro do gestor passa também pela corrupção de prefeitos de municípios interioranos. Este ex-deputado afirma que prefeitos do interior receberam verbas sem destinação específica. Está errado entregar equipamento interior de maneira alguma, desde que seja uma política de Estado regular, permanente e não de período eleitoral. É bom que a gente deixe isso claro. Nós procuramos a defesa do ex-governador Amazonino Mendes. O advogado Yuri Dantas apontou a existência de falhas nas denúncias. A meu modo de ver, não preocupa a alegação. Não foi utilizada a máquina, não foi praticada a conduta vedada ou o abuso de poder político. O programa é um programa legal que já existe há bastante tempo e, portanto, não há nenhuma novidade nele que atraia esses ilícitos eleitorais que você acabou de mencionar. Os processos contra Amazonino entraram na mesa de julgamento do TRE em março, mas foram retirados de pauta a pedido da defesa. Em nota, o Tribunal Regional Eleitoral disse que as ações ainda estão sob análise e não podem ser comentadas pelos membros da corte. Numa delas, a acusação pede a inelegibilidade do ex-governador por oito anos. Vou dizer para vocês onde é que está o erro nesse quadrado. Vou dizer para vocês onde é que está o erro nesse quadrado. Quando veio o ex-deputado estadual, Heron Bezerra, falando que não é normal todas as atividades do governador em exercício quando ele está se candidatando à reeleição são normais, ele não pode parar a máquina pública, ele tem que continuar na administração. Agora eu pergunto para você que está aí do outro lado. É normal em 2016 você investir R$ 26 milhões em produtos agrícolas, em insumos agrícolas, implementos agrícolas? É normal em 2017 você investir R$ 28 milhões em implementos agrícolas? É normal? Aí eu pergunto para você, é normal em 2018, no ano eleitoral, esse número aumentar de R$ 28 milhões para R$ 85 milhões? Qual é a normalidade que você que está aí do outro lado está enxergando nesse número? Qual é a normalidade que você vê num candidato à reeleição, fazer uma festa numa arena da Amazônia com todos os implementos agrícolas, eu estou falando de tratores, de motosserras, tudo que o homem do interior usa do lado de fora da arena, às vistas de todos que passavam ali pela arena da Amazônia? Isso é eleitoreiro ou não é eleitoreiro? Você que está aí do outro lado acompanhando aqui o programa da comunidade está me ouvindo falar. É eleitoreiro ou não é? Se ele não tivesse a intenção de dar publicidade a essa atuação para os homens do interior, ele poderia ter feito essa entrega do lado de dentro da arena da Amazônia? No mínimo? Poderia ter feito? Poderia ter se escusado do Tribunal Regional Eleitoral, da legislação eleitoral, se quisesse realmente ajudar o homem do interior e não fazer propaganda eleitoreira, ele teria feito o quê? Obedecido à legislação eleitoral? Teria feito do lado de dentro da arena? Sem divulgação da mídia? Não é verdade? Fazia depois um VT dizendo, olha, a gente divulgou aqui ou então estava lá no portal da transparência, que é o que dá publicidade e legalidade a todos os atos do governo, a todos os atos do poder executivo? Fazia com descrição, a intenção não era ajudar? A intenção não era entregar para o homem do interior o equipamento e a máquina para poder o homem do interior trabalhar? Aí sabe o que ele fez? Colocou do lado de fora da arena, que fica localizada em uma das vias mais movimentadas da nossa cidade, a nossa Constantino Nery. Aí veio o Ministério Público Federal, que é o órgão fiscalizador do pleito eleitoral durante as eleições, e impediu a entrega desses implementos agrícolas, impediu, bloqueou tudo. Onde ficaram as máquinas? Onde as máquinas ficaram, meu povo? Lá na arena da Amazônia, do lado de fora, todo mundo vendo? Todo mundo vendo o que estava acontecendo? Quando ele fez a festa, ele chamou todos os prefeitos do interior do Estado? Estavam todos lá fazendo campanha? Sim, estavam fazendo campanha. Vem o advogado dele, o doutor Yuri, que tenho muito respeito, que é um homem extremamente inteligente, mas eu preciso dizer que o nosso nariz não é atravessado. Não adianta o advogado dele dizer para a gente que não houve propaganda porque não houve entrega dos bens. Não houve entrega dos bens e daí houve a publicidade desses bens ou não houve? Houve a propaganda desses bens do lado de fora da arena da Amazônia ou não houve? Todos os homens do interior estavam lá, os prefeitos estavam lá, e quero crer que ainda disseram, olha, a gente não vai poder entregar porque está tudo fechado, bloqueado pelo Ministério Público Federal. Tanto teve, tanto teve sim problema que está correndo um processo no Tribunal Regional Eleitoral, e a gente vai ficar de olho na decisão do que está correndo no Tribunal Regional Eleitoral. São 11 horas e 10 minutos, o Agora está aqui para isso, o Agora reclama, o Agora fala, e o Agora fica, ó, de olho. Cadê o Emerson? Está pronto no nosso Minuto Oferta? Emerson Santos, Minuto Oferta no ar. Minuto Oferta ao vivo diretamente do bairro do Manoa, na Zona Norte de Manaus. Sabe onde? Eu estou aqui na Mondelli Brasil, a marca da moda. O meu conselho é para te ver feliz. Sabe hoje, você amanheceu o dia pensando assim, como é que eu vou fazer para pagar minhas contas? Estou cheio de contas, eu preciso aumentar minha renda no final do mês, para eu pagar, é claro, tudo aquilo que eu devo, e também sobrar um dinheirinho, né, para você comprar aquele produto que você tanto quer. Então, a solução chegou na tua vida hoje, porque aqui na Mondelli Brasil, nós temos uma oportunidade, uma oportunidade única para você revender produtos de qualidade. Gente, ter ganhos até de 70% a 100%, isso mesmo, de 70% a 100%, revendendo lingeries, vendendo, revendendo também fitness e jeans. Então, tudo isso, você vai encontrar aqui o sonho realizado, é claro, aqui. E, Alcelene, tudo bom? Muito bom dia. Bom dia. Pessoal, você que ainda não se cadastrou, venha para a Mondelli Brasil do Manoa. Nós estamos com a campanha desse mês, né, que vai concorrer vários prêmios. A cada 200 reais em compra, você ganha o cupom para participar. E hoje nós estamos com uma mega promoção. Aquelas cinco primeiras clientes que mandaram mensagem para o WhatsApp que está aparecendo na sua tela, vai ganhar a mala grátis. Venha conhecer a Mondelli Brasil, tem a linha Fitness e a linha Mães, que chegou agora na hora. Olha, novidade, né, Alcelene? E a coleção aquarela também, aqui na loja. Pode vir conhecendo as idades que chegaram aqui na loja. Isso aí. Olha, as cinco primeiras pessoas que fizerem uma compra, se cadastrarem, né, também, é isso? Fazer o seu cadastro também. Aí você leva, olha só, a mala, viu? Você mandando uma mensagem no WhatsApp no 993-40-3927. 993-40-3927. Cinco primeiras pessoas, viu? Para revender, é claro, o Mondelli Brasil. Seguinte, daqui a pouco eu volto. Ai, o cupom é esse aqui, ó. Olha aí, a cada 200 reais você ganha esse cuponzinho aqui para você concorrer aos prêmios. Daqui a pouco a gente volta diretamente aqui da Mondelli Brasil, aqui no Manoa, ao vivo. Mas agora vamos ter bala comercial, daqui a pouco a gente volta com o programa da comunidade. Não sai daí não, hein? Aqui é muito melhor.